Vamos, Maggie, levanta daí, levanta, vem! E pra que eu vou levantar se eu tô olhando tranquila? Porque sim, vem! Eu não passei o dia inteiro arrumando esse salão pra você não brincar comigo! Salão! Você sabe que eu não gosto desse tipo de brincadeira, né? Por quê? O que você vai fazer? Você vai ser a minha cliente e eu a cabeleireira! Tá vendo? Você vai fazer as coisas de sobra pra mim! Mas olha só, eu vou cuidar do seu cabelo no meu novo salão e você vai ficar muito bonita! Que cabelo, Mia! Ai, esqueci! Como que você esqueceu exatamente disso? Mas olha, tá tão bonito! É, realmente você caprichou! A gente brinca só na imaginação! Tá bom! Acho que você me convenceu! Espera aí! Mas eu quero ficar bem bonita, hein? O que você vai fazer? Se a gente falar isso, vou te deixar igual essa moça bonita aqui! Onde você vai arrumar tanto cabelo aqui? Eu não sei, mas vou dar um jeito! Vamos? Tá bom! Eu topo, eu topo! Bem-vindo ao salão de beleza da Mia! Pode sentar ali que eu vou lavar o seu cabelo! A cadeira de praia? É, não tinha outra coisa! Vai, senta! Pode ficar aí confortável! Que tipo de shampoo você vai usar? Ih, nenhum! Só água! Ô, Mia! Você tem que usar o shampoo! Ah, eu não sabia! Espero! Que cheiroso esse shampoo! Aham! É de cereja! Ai, Mia! Estraga devagar! Desculpa! É que tem que secar tudo! Tá sequinho! E agora? Agora que a gente já lavou o seu cabelo imaginativo, eu vou passar um creme na sua pele! Pra ficar com uma seda! Tá bom! Esse creme vai hidratar sua pele! Não é muito melado? Não, não é não! É que estranho, Mia! Olha, eu acho que tá uma maravilha! Agora eu vou colocar uma máscara no seu cabelo! Quer dizer, no quase cabelo! Essa de arrasar é 100% natural! Que cheiro de comida não é de comer, Maggie! Mia, o que é isso na minha cabeça? Hidratante natural fica quietinha! De quê? De frutas! Não tá sentindo o cheiro? De fruta estragada! Não é estragada! Eu acho! Ai, ai, ai! Fica quieta! Au! Desculpa! Agora você fica 15 minutinhos aí, que eu vou pegar as outras coisas! Já volto! Tô me sentindo a pura sobremesa da sede de Natal! Hum! Agora que você já tá com o cabelo hidratado, o rosto limpinho, a gente vai cuidar dos seus pés! É, Mia, se eu fosse você não chegava perto dos meus pés, Mia! Ah, mas por que não? O que que tem? Ai, eu limpo aqui outra hora, né? Não tem problema! Mãe, a gente precisa comprar remédio pra chulé! Agora nós vamos cuidar do seu rosto! Fazer uma maquiagem bem leve, pra que você fique bem fashion! Você sabe o que tá falando, Mia? Não entendo nada de maquiagem, mas é uma brincadeira! Por que que eu acho que isso não vai ficar bom? O passo aqui é muito simples! Um pouquinho de maquiagem... Vem cá! Não exagera! Não vou exagerar! Isso nem tem cor direito, vai ficar leve! Tá bom! Ai, tem coceira! Desculpa! Fica parada! Mia, eu tô ficando bonita! Linda e maravilhosa! Já volto! Agora só alguns ajustes... E olha lá no espelho como você tá linda! Ai, meu Deus! O que é isso? Tcharam! É sua mudança de visual! Só se for pra pior! Vê se eu tô bonita com essa cara! Claro que tá! Olha, tá igual a moça! Não tô não! Tá sim! Não tô não! E agora? Isso sai? Ah não, Maggie! Não vai tirar! Fiz com tanto trabalho! Você disse que eu ia ficar bonita! Agora eu tô parecendo um peixe! Olha a sua boca! Que engrajeiro! E minha sobrancelha! E esse cabelo! Que cor estranha! Mia, o que você quer que eu faça, então? O que eu quero que você faça? Tchá que você me maquiou! Agora eu vou cuidar do seu visual! Ah! Você? Aham! Então, eu acho que tinha mais coisas pra fazer! Ah não, mocinha! Agora é sua vez! Volta aqui! Ah! Mamãe! Socorro! Vem aqui! Ah! Espera! Vou te maquiar de uma forma bem bonita! Tchauzinho, gente! Fui! Tchauzinho, gente! 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 Obrigado.